Salve rapa, e aí? Tranquilidade? Mano, então, deixa eu falar pra vocês Eu fiquei aqui pensando numa forma de fazer um sorteio De sortear alguma coisa pelos 10 mil inscritos De algum jeito de vocês aí que se inscreveram no meu canal, mano Ganhar alguma coisa com isso aí também, tá ligado? Fico mó feliz, mano, de vocês estarem me seguindo no Insta, no Snap Se inscrevendo no canal, comentando, dando like, tá ligado? Tipo, mano, o canal tá crescendo de um jeito que eu nem acreditava que ia acontecer, tá ligado? E, mano, cresceu tanto que eu ia fazer o sorteio nos 10 mil inscritos Fiquei pensando de um jeito de como eu ia fazer o sorteio E aí? Tamo chegando a 12 mil inscritos e eu não fiz o sorteio de 10 Mas eu vou fazer, eu vou fazer Pode pá Tô botando esse vídeo aqui justamente pra isso Pra falar pra vocês que eu só ainda não fiz Porque eu ainda não sei como sortear Como é que eu posso fazer um sorteio? Eu nunca fiz um sorteio na internet Tô pesquisando formas aí, jeitos de como fazer, tá ligado? Se alguém tiver alguma ideia de como eu posso fazer isso daí Eu aceito sugestões Mano, eu vou tentar... Não sei, não sei Não sei Não sei Eu já tenho as coisas que eu vou sortear Eu já sei o que é Já tá separado Eu só não sei a forma De fazer o sorteio Então eu tô precisando de ideias De ajuda E tô pesquisando no Google E um jeito eu vou achar pra fazer esse sorteio E vocês não vão ficar sem ganhar nada não, certo? Porque, mano Sem vocês esse canal não ia ser nada, mano Vocês tão estourando E, mano Sem ideia Se liga aí no trechinho do vídeo Que eu vou soltar essa semana Rolezinho pesado com os moleque doido Tirei dois rachinhos assim Duas arrancadas com uma BMW S1000RR Nem vou falar sobre Vocês ficam vendo aí no vídeo aí Hornet Rayabusa Porra Rolê foi foda Valeu mesmo aí, rapaz Por curtir Por, mano Se inscrever Não esquece de dar like não, tá? Dá o like 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 Vê o vídeo Dá o like Vê o vídeo Dá o like Tá, 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 tá Todo mundo aqui, ó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 motos hoje no rolê Rayabusa Hornet BMW R6 Aqui na Turnpike Eita, Horneteira Eita, Horneteira Eu tô com o manaco E toma a gira de Hornet